Em anos anteriores, os dias de sol atrairiam os gaúchos para o Parque de Exposições Assis Brasil, mas dessa vez a cidade de Esteio está menos movimentada. Devido à pandemia de Covid-19, a Expo Inter está acontecendo em formato híbrido. Apenas alguns expositores, criadores e funcionários frequentam presencialmente o parque. Quem vai ficar mais de um dia por lá está sendo testado para o novo coronavírus. Desde sábado, 26 de outubro, a Expo Interdigital 2020 vive uma edição diferenciada com transmissões ao vivo por quatro canais web, que podem ser acessados pelo site do evento. São esperados 1.017 animais, entre ovinos, bovinos e equinos, que vão participar de competições como provas e julgamentos. Já a clássica Feira da Agricultura Familiar acontece em formato drive-thru. Serão cinquenta, e cinco empreendimentos divididos em cinquenta e dois estandes. O acesso acontece pelo Portão 1 do Parque, exclusivamente para veículos. O acesso é gratuito. O acesso é gratuito. O acesso é gratuito. O acesso é gratuito. O acesso, más a escolha, avas賽, a biggest maioria. O acesso é gratuito. Amém.